Eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar seus ouvintes e espectadores para virem a Funerário Beraba nos visitar e conhecer nossos produtos e serviços. Nós estamos localizados na Avenida Leopoldinho de Oliveira 1731 e também na Avenida Doutor Fidelis Reis 290. Para maiores informações, podem entrar em contato conosco também no 3321-5889 e no 3336-5889. Será uma satisfação recebê-los. Está em busca de uma picape que seja brutalmente potente, segura e macia? Com nova suspensão e isolamento acústico mais silencioso, a nova Chevrolet S10 é invocada por fora e luxuosa por dentro. Mais potência, câmbio de 8 velocidades e ainda com ofertas especiais de lançamento. S10WT por 240.990 e S10LTZ de 295.490 por 277.760. Condição exclusiva para CNPJ e produtor rural. Vá até autos mais próximo ou entre em contato no WhatsApp 3230801 e garanta já a sua. Participe ao vivo no nosso programa. WhatsApp 3433327000. 3433327000. De onde você acompanha a nossa programação? Tem perguntas? Mande seu áudio. 3433327000. Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente. Está em busca de uma picape que seja brutalmente potente, segura e macia? Com nova suspensão e isolamento acústico mais silencioso, a nova Chevrolet S10 é invocada por fora e luxuosa por dentro. Mais potência, câmbio de 8 velocidades e ainda com ofertas especiais de lançamento. S10WT por 240.990 e S10LTZ de 295.490 por 277.760. Condição exclusiva para CNPJ e produtor rural. Vá até autos mais próximo ou entre em contato no WhatsApp 3230801 e garanta já a sua. Cultura. Cultura. 104.9 Cultura FM Lá, 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 lá. Programa Robson Quirino. Cultura. 104.9 Me chama que eu vou, Robson Quirino. Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente. Sábado é pra espalhar amor na 104.9 Rádio Cultura FM. Na feira, nos bairros, é pura motivação. Na comunicação, Renata Quirino. Caralho. Caralho. Cultura. 104.9 Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente. Cultura FM Participe ao vivo no nosso programa. WhatsApp 3433327000. 3433327000. De onde você acompanha a nossa programação? Tem perguntas? Mande seu áudio. 3433327000. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Programa Robson Quirino. Está em busca de uma picape que seja brutalmente potente, segura e macia? Com nova suspensão e isolamento acústico mais silencioso, a nova Chevrolet S10 é invocada por fora e luxuosa por dentro. Mais potência, câmbio de oito velocidades e ainda com ofertas especiais de lançamento. S10 WT por 240.990. E S10 LTZ de 295.490 por 277.760. Condição exclusiva para CNPJ e produtor rural. Vá até autos mais próximo ou entre em contato no WhatsApp 32308001 e garanta já a sua. Participe ao vivo no nosso programa. WhatsApp 3433327000. 3433327000. De onde você acompanha a nossa programação? Tem perguntas? Mande seu áudio. 3433327000. Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente. Lá, 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 programa Robson Quirino. Alô, Uberaba, alô, região, alô, Nova Ponte. Hoje o trânsito político aqui no programa Robson Quirino live a partir de agora. Doutora, doutora Lívia, hoje a minha convidada. Aquela câmera ali, doutora, por gentileza, esquece aquela ali. Fica naquela porque o povo vai te olhar, olho nos olhos naquela. E aquela é minha. E nós vamos aqui num programa de interação. Doutora Lívia, seja bem-vinda pela primeira vez. Espero de várias e de muitas. Porque você está hoje aqui numa condição de pré-candidata prefeita. De uma importante cidade que fomenta o turismo. que é Nova Ponte, uma cidade querida por nós aqui de Uberaba. Eu gosto muito de Nova Ponte. E penso que é de grande importância, caso você venha ser eleita, vai ter a convenção ainda ou já passou? Vai ter ainda. Depois da convenção você vai ser homologada candidata oficialmente. E se uma vez você for eleita, faça o compromisso de voltar aqui como prefeita de Nova Ponte. Porque eu entendo que a comunicação de um gestor, de um executivo, ela é de suma importância. Está falando com o seu povo, está falando com a região, está mostrando o que você faz. Olha a importância de vender a marca de Nova Ponte para a região, para o Brasil. Aqui nós estamos abertos no YouTube, estamos em 70 cidades pelo rádio, pela Cultura FM, pelo aplicativo da Rádio RNC. Seja bem-vinda, você está no programa, Robson Quirino. Há 31 anos eu faço isso aqui, chamado rádio, chamado comunicação. E nossa prestação de serviço, nesse momento eleitoral, te enxergou no radar lá em Nova Ponte. E obrigado por você ter se deslocado, viajado e vir fazer este programa comigo. É de grande importância para a gente, viu, doutora? Boa tarde, Robson Quirino. É um prazer estar aqui com você, participando aí dessa entrevista, desse bate-papo. Boa tarde, Nova Ponte e região. E é um prazer enorme estar aqui com você, conversando, trocando ideias. E falando um pouquinho sobre política de Nova Ponte, mulheres na política. E eu estou hoje com o segundo mandato de vice-prefeita de Nova Ponte. Que beleza. E pré-candidata a prefeita aí em 2024. Eu penso que esses dois mandatos... Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Lindon, atual prefeito da cidade de Nova Ponte. Papai da minha querida Larissa Cruz, a nossa psicóloga parceira aqui no programa. Alô Larissa, muito obrigado, viu, Lindon? Sempre pela sua atenção conosco aí em Nova Ponte, com o programa. Eu não poderia deixar de convidar, como a gente convida e deixa aberto a todos os pré-candidatos que nos procuram para receber aqui a nossa audiência. Receber aqui o nosso público e colocar, entregar para a nossa audiência as suas ideias, sugestões. Eu gostei quando você disse aqui, nós gravamos agora há pouco ali, você falou, quero falar de mulher na política, a importância. Esses oito anos como vice-prefeita de Nova Ponte, eu imagino que te deu aí uma grande base, e sustentação e conhecimento de como fazer a gestão daquela cidade com eficiência, não é verdade? Com certeza. Esses oito anos a gente aprendeu bastante em termos de gestão, como lidar com as leis de licitações, que agora recentemente também mudaram. E foi um aprendizado enorme, totalmente fora da minha área, mas a gente aprendeu muito, cresceu muito e eu fico muito feliz por vários projetos que nós desenvolvemos em Nova Ponte, e a gente sabe que para a mulher política a situação é mais difícil, mas graças a Deus estou aí no segundo mandato como vice-prefeita de Nova Ponte, isso é inédito, nunca nenhuma mulher conseguiu uma cadeira de vice-prefeita, e agora estamos aí na expectativa para os próximos meses. Lá em Nova Ponte já teve prefeita? Não, nunca teve prefeita também não, e nós somos um número bem reduzido de mulheres na política lá, inclusive também em cargos de primeiro escalão, cargos de confiança, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai mostrar que nós somos capazes sim de fazer a diferença aí na vida política do povo de Nova Ponte. Doutora Lívia, você é médica? Eu sou médica, cardiologista e ecocardiografista e intensivista também, eu tenho os três títulos de especialização, estudei bastante. E você atua na área lá em Nova Ponte, na região, como é que é? Vamos falar um pouquinho da sua área profissional, porque política você está, mas você é médica. Serei para sempre. Doutora Lívia se formou na Universidade Federal de Uberlândia. Na UFU. Na UFU, em 2004. Fez residência em clínica médica, cardiologia, ecocardiografia. Prestei concurso pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente sou concursada na universidade. Olha. E estou afastada até o final do ano, devido ao meu cargo de vice-prefeita em Nova Ponte. Ah, está. Então, minha carga horária que eu exercia na UFU, transferi para estar fazendo a gestão da saúde, da população. Quer dizer que a vice-prefeita trabalha mesmo? Com certeza. Essa vice-prefeita trabalha muito. Olha aí, qual que é a sua atividade como vice-prefeita? O que o prefeito Lindon designou para você? Você atua na saúde lá? Como é que é? Com certeza. Nos últimos oito anos, a gente ficou à frente da pasta da saúde, desenvolvemos vários projetos, ampliamos o hospital, modernizamos, reformamos, trouxemos inúmeros projetos maravilhosos que beneficiou e ainda beneficia a nossa população. A saúde funciona em Nova Ponte? Com certeza. Hoje, a gente praticamente zerou várias filas de cirurgias de média complexidade. Isso é um orgulho para o nosso município. Fila de mamografia, ressonância, tomografia, praticamente a gente não tem fila de espera. A gente tem feito um trabalho brilhante para a população de Nova Ponte. Medicação. Medicação, alguns problemas a gente tem, sim, isso é inerente a todos os municípios, a saúde, mas a gente tem melhorado bastante, buscado parcerias para minimizar os problemas da saúde na nossa cidade. O que você enxerga, prioridade, uma vez você venha a ser eleita prefeita de Nova Ponte, prioridade para você já estartar nos seus primeiros dias de trabalho lá? Prioridade, eu acho que sempre será a saúde, por conta que, abaixo de Deus, é a saúde. Temos que fazer algumas melhorias na saúde, sim, melhorar a educação. E o grande pedido da população que eu tenho ouvido aí nessa caminhada é sobre o déficit habitacional no nosso município. E para isso a gente já tem algumas... Está precisando de casos lá? Isso, algumas parcerias com alguns deputados, e a gente tem lutado aí para diminuir esse déficit e beneficiar a população mais carente da nossa cidade. Eu quero convidar a todos, queiram mandar perguntas, manifestações, eu estou vendo aqui aos montes lá da cidade de Nova Ponte, você pode participar conosco aqui agora, através do chat, ou mandar o WhatsApp, 3433327000, programa interativo, público de Uberaba também, parabenizando a pré-candidata à prefeita de Nova Ponte. Uberaba vai muito a Nova Ponte, né? Como que está o turismo, a movimentação da praia em Nova Ponte, que eu vejo que arrasta tanta gente da região para lá? Nova Ponte é uma cidade em uma localização estratégica, né? Muito próximo de Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Patos, Araxá, e nós temos uma prainha, que o pessoal fala, aquele lago maravilhoso. Mas que é enorme, né? É enorme e que muita gente vai lá para desfrutar algumas cachoeiras, andar de barco, lanche, jet ski, e o pessoal gosta bastante. Aquele turismo da praia, ele fomenta grana para a cidade, é bom para Nova Ponte? Quando a gente sai de Uberaba, engata um jet ski, uma lanche, ou vai com a caixinha no porta-mala, cada um na sua condição, mas vai para Nova Ponte lá passar um momento, umas horas. Isso é bom para a cidade? Com certeza, mas nós temos ainda que impulsionar um pouco mais e estimular o turismo na nossa cidade, principalmente ali na beira da prainha, na beira da nossa represa. Isso é um pensamento que a gente tem que ter para estimular mais pessoas e com certeza beneficiar aquelas pessoas que estão ali vendendo, oferecendo algum lanche, vendendo alguma bebida. E a cidade em si, está preparada para receber esse turismo? Hotel, restaurante, bares, eles estão? Postos de combustíveis, estão preparados? Estão sim. Nós temos vários hotéis de qualidade na nossa cidade, vários restaurantes, nós temos sim como receber todos esses turistas e temos que fazer mais eventos para a gente atrair mais pessoas aí da região para desfrutar da beleza de Nova Ponte. Doutora Líbia, eu quero... Hoje nós temos um programa que termina agora, o Zebu para o Mundo, o programa do agronegócio. Nós estamos aqui dentro da casa do Zebu, direto do Parque Fernando Costa, onde acontece a importante feira mundial, a Expo Zebu. E eu te pergunto, Nova Ponte, o governo, você vindo a ser prefeita, você tem comprometimento com os produtores rurais? Você tem esse foco, esse olhar para a importância da agricultura familiar? O que vocês já fazem hoje lá? Porque você está na condição de vice-prefeita e hoje pré-candidata prefeita, você está aí com dois mandatos de vice-prefeita e agora está buscando essa cadeira no executivo como a futura prefeita de Nova Ponte. O que você tem a me dizer para a classe ruralista? Nós temos um olhar bem cuidadoso para a agropecuária da nossa cidade. A nossa cidade, ela movimenta muito a agropecuária e, com certeza, nós temos inúmeras políticas públicas para beneficiar, estimular o produtor rural, o produtor familiar e o nosso olhar, com certeza, será de bastante atenção para os produtores rurais e em parceria com o nosso Sindicato Rural de Nova Ponte. Nova Ponte é um sindicato rural lá? Com certeza. Atuante? Atuante, o pessoal trabalha bastante e o nosso presidente lá é o Ebinho. Alô, meu querido Ebinho, Ebinho da Faeng, né? Da Faeng, isso mesmo. Um abraço, o Ebinho. Muito obrigado, o Ebinho, lá em BH, na Faeng. Alô, Toninho de Salvo, presidente da Faeng. Meu grande abraço aqui e a lembrança de vocês. E uma mulher que está fazendo bastante diferença lá, a Lívia, filha do Ebinho. Tem trabalhado bastante. Sua chará? Minha chará, uma menina jovem que tem feito bastante diferença lá no Sindicato Rural de Nova Ponte. Ela está no sindicato trabalhando? Ela está também trabalhando junto aí ao pai. As mulheres estão evoluindo, seja na política, no comércio? Como que você, doutora Lívia, enxerga a evolução da mulher e a importância dela em se envolver com a política? Você tem informação de quantas pré-candidatas tem lá a vereadora na cidade? Nós somos a maioria da população, em torno de 51%, 52% no Brasil. Agora, como eleitoras no geral, em torno de 53%, 54%. Mas, infelizmente, ainda as mulheres são as minorias nos cargos políticos no Brasil em geral, inclusive em Nova Ponte, alcançando aí no máximo 15% e alguns municípios 18%. Hoje nós temos nove candidatas mulheres, nove pré-candidatas mulheres a vereadoras. E o total de 30 homens, não, 23 homens e nove mulheres. Então, nós somos ainda a minoria, mas com certeza isso tem crescido a cada ano. A expressão feminina em cargos de gestão, de política, tem crescido a cada ano. E eu tenho certeza que esse ano a gente também vai fazer a diferença aí, mostrando que nós podemos mais. Doutora Lívia, a parte, nós começamos aqui falando de saúde, né? E que você priorizou, falou que se tem saúde, as coisas andam, se não tem, né? Aí é Deus e a saúde, né? Eu concordo com você. A importância da nossa saúde, o maior tesouro que nós temos, né? A saúde. Com certeza. Quando, vocês têm um hospital em Nova Ponte? Isso. Nós hoje temos um hospital com 24 leitos, com atendimento de urgência, emergência e cinco unidades básicas de saúde. E mais uma que está em construção. Atende cirurgia lá, atende? Sim, cirurgias de médio porte, vesícula, hérnia, hidrocele, laqueadura, vasectomia, catarata. Tem demanda de precisar de remoção para outra cidade, Nova Ponte? Sim, casos de alta complexidade que a gente não consegue resolver no município ou que precisam de leito de UTI, a gente geralmente transfere para Uberlândia, Uberaba, algumas vezes até para Araguari. Hoje, quando acontecem essas transferências, aqui nós temos em Uberaba, doutora, por isso que eu venho com essa pergunta, uma terrível situação. Muitas cidades da região vêm a Uberaba buscar o atendimento, né? A maior complexidade e o município daquela determinada, não estou dizendo que é o caso de Nova Ponte, mas detectamos recentemente o município de Delta, pertinho aqui de Uberaba, que não faz a sua contrapartida para o hospital regional, que foi um acordo realizado no contexto inicial dessa instituição aqui. Como que funciona lá em Nova Ponte para com os municípios que atendem a demanda de alta complexidade? A nossa referência é a Universidade Federal de Uberlândia. E, graças a Deus, quando a gente não consegue vaga no hospital de clínicas, a gente tem uma pactuação com Araguari, tanto na Santa Casa, quanto no novo hospital HUSF. Então, graças a Deus, nossos pacientes graves, no máximo, ficam com a gente em torno de 12, 24 horas, no máximo. Então, a gente tem uma abertura boa. Nós cuidamos bastante dos nossos pacientes graves para não ter nenhuma intercorrência. Então, a gente ampliou a nossa pactuação. Então, a gente não tem pactuação com Uberaba. Então, não vem para Uberaba? Não. Porque você falou agora, pô, que vem para Uberaba, para achar... Às vezes. Alguns casos vêm dependendo de onde está o paciente, principalmente depois do SAMU, se teve atendimento. Seu maior fluxo é para lá. Para Uberlândia. Uberlândia. Isso. Muito bem. Eu estou ao vivo aqui às 13h29. Eu vou para o intervalo aqui, vou trazer uns meus recados, meus parceiros. Já volto com você, viu, doutora? Combinado. Nós estamos aqui ao vivo no trânsito político. Você quer participar, você é de Uberaba, é da região. Eu tenho pessoas da região já confirmadas a virem no nosso programa. É o 34... Fala com a Glaucia. 34-333-2-7000. É o WhatsApp aqui do programa. Eu estou no canal YouTube, Robson Quirino Live. Dá o like, compartilhe, que é de grande importância. Você pode interagir aqui conosco e também fazer aí as suas colocações, manifestações no nosso canal. Meu muito obrigado. A enorme audiência, o público da região, de modo especial, Nova Ponte. Meus ouvintes, netos espectadores de Uberaba. Meu muito obrigado. Hoje eu estou com a turma aqui também de Alagoas nos acompanhando. Lá na Alagoas o Alex me mandou hoje. Robson, nós estamos sempre assistindo. E parabéns pelo trânsito político. É o programa mais popular do YouTube e do rádio. Ao vivo! Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente, Uberaba 13 e 30. E vamos em frente. Eu quero falar de Couro Santo, a loja mais linda em couro no Instagram. Couro Santo, acesse agora. Atenção, todos aí acompanhando o Instagram. Couro Santo. Eu vou sortear uma bolsa feminina linda em couro. Acompanhe o Instagram. Breve agora, no dia 1º de agosto, já entra o regulamento. Então já vai seguindo Couro Santo, Robson Quirino Comunicador. No Instagram, acompanhe para você concorrer. É essa que é a marca. Uma linda bolsa em couro, da Couro Santo, será ofertada pelo nosso programa para vocês, netos, espectadores e ouvintes. Comigo aqui, a farmácia mais trabalhadora. As imagens vão mostrando. Na Nossa Senhora do Desterro, em Uberaba, até 10 da noite. Olha lá, a avenida mais movimentada, que cresce a cada dia. Virou um shopping a céu aberto. A Nossa Senhora do Desterro. Alô, Maria! Hoje, até as 22 horas, 33-33-00-08. Atendimento, inclusive, sábado, domingos e feriados, mais trabalhador. Farmácia mais trabalhador. Minha referência tem no centro de Uberaba, próximo ao Correio, na Leopoldino de Oliveira, mais trabalhador. O nosso programa tem o oferecimento do Cicobi Credileite. Quando eu trato, falo de Cicobi, é Credileite. Aqui no meu painel, você vê a marca e segue o Instagram. Abra sua conta, física, jurídica, hoje. Cicobi Credileite, no programa! Muito obrigado a todos que vão passando aqui, deixando seu palminhas, foguetinho, corações, dizendo, essa é a nossa pré-candidata prefeita, Robs. Ela é humilde, ela é competente, ela é a doutora Lívia. Muito obrigado, Nova Ponte. Muito obrigado a todos vocês aqui que vêm para trazer o engajamento, enriquecer, engrandecer a nossa programação. E hoje, com muita alegria, a gente recebe a pré-candidata da cidade de Nova Ponte, a prefeita, a doutora Lívia. Você tem aí a oportunidade de compartilhar, de deixar o like e fazer o nosso programa crescer. A Funerário Uberaba é o maior e melhor plano assistencial familiar da região. Faça hoje, Funerário Uberaba. Olha a frota, olha a Angelita lá, a frota fantástica. Alô, Funerário Uberaba. Entre em contato agora, 3336-5889-3336. Alô, Angelita, 3336-5889. Funerária Uberaba. Aqui no programa, Robson Quirino Live, meu, boa tarde. Obrigado a Casa de Carnes D.A., aonde tem carne para o nosso dia-a-dia, para o churrasco para toda hora. Viva D.A., amanhã eu vou lá, né? Amanhã eu vou na Parda Manhã, lá na Casa de Carnes D.A., acompanha no meu Instagram. Carne, olha as imagens, olha esse bifão de noá. Manda cortar, bife de noá. É a cabeça do lombo grosso, é a cabeça, perdão, do contra-filé, do contra-filé. É o bifão de noá. É um espetáculo aí no churrasco. Você come churrasco, doutora? Gosta? Opa, todo mundo. Quem não gosta de um churrasquinho, né? Uma carne de zebulo, gosta? Opa! Muito bem. Eu pergunto, porque tem gente que é vegetariano, né? Eu sou vegetariano, eu como boi, que come capim, que come pasto, não é verdade? Terceirizou o serviço. Terceirizei. Então, amo churrasco. Me chama Nova Ponte, para o churrasco que eu vou. Me chama que eu vou. E eu levo um kit churrasco da D.A. ainda, de brinde aí, para a gente fazer. Hoje é assim, moda, né? Venha comer churrasco e traga um quilo. Não tem? Não tem? Lá em Nova Ponte, usa isso? Kit churrasco. Kit churrasco. Ó, vem na minha festa. Traz um cooler com o que você vai beber e o que vai comer. Uai, tá doido aí. Gente, D.A. é a dica no programa. Me chama que eu vou, Bob Santirino. Chamo para acompanhar aqui, importante programa, o Trânsito Político. Ó, tá confirmado, viu? Virar o programa, Trânsito Político. Nós temos agendado já o vereador Almir Silva, que foi vice-prefeito aqui em Uberaba. Ele agora é pré-a-vereador, reeleição. O Almir Silva virá. O Túlio Michele falou que tem muita coisa para falar da prefeita Elisa Araújo. Ele é oposição, ferrenha e é pré-candidato a vereador novamente. Segundo mandato, não é? Do Túlio, do Túlio Michele. Boca no Tromônio, Cadelca. O homem falou que vai balançar o canal. Ai, ai, ai. Ele virá. E quem mais? Tá confirmado? Ah, tá confirmado também. Tá confirmado para participar do nosso programa. O prefeito Daniel Sarreta, de Buritizal, São Paulo. Pré-a-reeleição. Alô, Daniel. Alô. Vem aí, espogado, hein? Nós estaremos lá na espogado com o Zebul para o Mundo, transmitindo ao vivo de lá durante toda a espogada em 2024. Fomos no ano passado, estaremos esse ano novamente. Cidade gostosa, viu? Eu gosto de Buritizal. Um abraço, Buritizal, meu povo. Alô, Elisângela. A comida é o macarrão mais gostoso do Brasil. Não é verdade? Essas horas, hein? Lembrada que a comida da Elisângela é onde a gente almoça lá em Buritizal. Vai ser bom, viu? Vai ser bom. Olha, o programa hoje está recheado de conteúdo, com essa mulher dinâmica, essa mulher... Você é casada, mãe? Como é que é? Me explica. Sou casada. Quer conhecer mais de você? Sou casada com o Cristiano. O Cristiano gosta e te apoia na política? Ele gosta? Apoia. Sempre apoiou. Ele é o mais incentivador de todos. Você tem que ganhar primeiro o apoio dele em casa, né? A família em primeiro lugar. Não é verdade? Com certeza. Você tem mãe? Tem minha mãe. Meu pai já é falecido. Minha mãe é Maria do Socorro Ambrose da Silva. Dona Maria do Socorro. Professora pernambucana. Que gracinha. Está lá em Nova Ponte? Está em Uberlândia. Em Uberlândia? Isso. E ela deve ficar delirando com a filha, né? Médica, mulher dinâmica, né? Ela é orgulhosa. Que coisa bonita. Dona Maria? Dona Maria do Socorro. Papai já faleceu? Faleceu já. Tem um tempinho já. Parabéns. Você... Tem uma filha maravilhosa. Ah, é? Emanuela Ambrose da Silva, 18 anos. Emanuela... É uma princesa. É um presente de Deus. Emanuela já despertou o que ela quer fazer? Medicina. É? É. Medicina também. Vai seguir os passos da mamãe. Que linda. E por que você resolveu fazer medicina e especializar em cardiologia? Que eu penso assim que é uma situação... Puxa vida, mexer com o nosso coração, doutora. Eu gosto muito de urgência e emergência e a parte cardiológica, cardiovascular, dá essa oportunidade pra nós. Infarto, pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Isso é o que eu amo. Levanto feliz pra trabalhar e fico muito feliz de poder ajudar. Às vezes o paciente entra deitado, parado e vai embora andando. Isso pra nós é uma alegria, uma satisfação imensa. O profissional é gostoso quando você vê o avanço do paciente, assim? É muito gratificante. Isso faz nos mover e falar, nossa, vou salvar mais vidas. Isso é maravilhoso. É um dom que Deus nos deu e eu falo assim, eu peço sempre a proteção dele pra gente estar sempre fazendo o melhor pra todos os nossos pacientes e a gente sempre aprende com eles também. Uma história de vida a cada atendimento. Doutora Líbia, hoje o trânsito político, a gente quer até agradecer. Toda a sua equipe lá em Nova Ponte, eu falei com... É o Fabrício, né? Que eu falei com ele no WhatsApp, né? Eu falei, Fabrício, não tem pauta, é um bate-papo. Você tá gostando do programa? Opa, com certeza. É uma coisa descontraída. Descontraída, tranquila. Sem estar nada engessado. E a gente, por quê? O nosso intuito é conhecer você e a nossa audiência entender por que você quer ser prefeito de Nova Ponte, né? E eu te pergunto o seguinte, né? O governo federal, ele tem tido um relacionamento saudável com Nova Ponte? Vocês enxergam que o governo federal tá alinhado com a cidade de Nova Ponte ou não está alinhado com a cidade de Nova Ponte? O que que precisa melhorar? E você, uma vez sendo prefeita, vai buscar em Brasília, vai buscar em BH com o atual governo do Zema? O Zema tem feito políticas maravilhosas na saúde, o Valora Minas tem incentivado bastante a gente zerar as filas de atendimento de média complexidade, tanto de atendimento de especialistas. Então, vocês estão felizes com o Zema? Com certeza. Ele tem feito uma parceria muito boa na saúde pra nós, na nossa cidade. Tivemos bastante benefícios. E com o governo federal, a gente busca a parte de ir atrás do déficit habitacional. Essa parceria vai ser muito importante. Durante a pandemia, a gente teve, ficou praticamente parado o crescimento em relação às casinhas, as casinhas populares. Então, a gente precisa de correr atrás desse déficit habitacional e fazer parceria com o governo federal. E temos nos representado aí o deputado Zé Vitor, que é o deputado federal que nos apoia e que tem sempre dado incentivo à nossa saúde, à parte de infraestrutura, habitação em nossa cidade. E o deputado também, Raul Belém, que é um parceiro fantástico, que sempre manda bastante investimentos para o nosso município. E é um parceiro, assim, que já tem bastante anos e que faz bastante diferença na nossa cidade. Muito bem. A gente pergunta isso, sabe? Porque sabemos a importância do trânsito político de qualquer município. Com Uberaba, nós estamos sem deputado. Candidata, pré-candidata, prefeita. Uberaba, pela primeira vez que eu entendo por gente, nunca tinha visto isso. Nós ficamos sem deputado. Nós estamos buscando apoio de deputados da região, como Nova Ponte está lá buscando pessoas de Uberlândia, né? Essa parceria com deputados é de suma importância. Muitos dos projetos, das verbas, a gente só consegue através dos deputados. Essa parceria é extremamente importante. Tudo bem. Doutora Lívia, você falou aí de pandemia, você é médica e tal. Como você estava lá, num momento terrível da pandemia? Como que Nova Ponte, vocês lidaram com a pandemia? Graças a Deus, nós investimos bastante e em termos de comparação em relação aos outros municípios da nossa região, nós tivemos um dos menores números de casos e menor número de óbitos. Graças a Deus, nós fizemos treinamento para a equipe, nos preparamos e tivemos resultados exemplares em relação aos municípios vizinhos de Nova Ponte. Mas vocês tiveram que fazer aqueles bloqueios, que as fechaminhas? Certeza, do mesmo jeito que a política... Cidade parou. A cidade parou. Do mesmo jeito que as políticas nacional, estadual, a gente seguia aquela regra, aquele protocolo. E graças a Deus os índices foram baixos. Graças a Deus. Nos capacitamos e fizemos um atendimento exemplar com EPIs em quantidade, não faltou medicação, não faltou EPI. A equipe de saúde também foi treinada e a gente teve esse resultado aí, que graças a Deus foi exemplar aí para nós. Pré-candidata prefeita de Nova Ponte, que hoje a gente tem uma linha de estrada, de rodovia que está bem melhor. Como que você enxerga a importância dessa privatização? Eu prefiro pagar pedágio do que estourar meu pneu, porque pouco tempo atrás eu estourei pneu indo na estrada aí, caminho de Nova Ponte. E agora está uma beleza. Ótimo. Está 12h40 o pedágio, mas está bom. Você é a favor dessas privatizações? Sou a favor da privatização das estradas. Infelizmente, a gestão pública às vezes não consegue manter as estradas de acordo com que é necessário para os usuários e isso dificulta muito. A gente teve muito problema nas estradas Uberlândia-Nova Ponte, Uberlândia-Uberaba e após a privatização esses problemas cessaram e, além disso, mais segurança para o usuário, para os motoristas e assistência e tudo. Então, pelo preço, a gente acha que realmente eu concordo que a privatização foi bem melhor para a nossa região. A arrecadação do pedágio vai para Nova Ponte? Lá? Não? Não. É município de onde? O que está aqui, essa cancela aqui, ela é município de Uberlândia ainda? É a PX, né? Não, Uberlândia também. Já Uberlândia. Uberlândia. Ah, então não arrecada nada para Nova Ponte? Não vai, não vai para Nova Ponte. Só é bom que nós pegamos asfalto bom, né? É. Está certo, então. E tem planos para privatizar mais de Nova Ponte para lá? Não, aí na nossa região ali já está tudo privatizado, já, ao redor. Indo para Araxá, Belo Horizonte, Uberaba, Uberlândia. Está tudo privatizado? Já está tudo privatizado. Muito bem. Chegando o final já, produção? Quinze minutos? Nossa, tinha que ser três horas de programa hoje. Ela vem lá de Nova Ponte. Hoje o programa está aqui com a pré-candidata à prefeitura de Nova Ponte. Cidade próxima, cidade importante no cenário do turismo, da agricultura. Eu vejo Nova Ponte organizada, passei por lá agora. Agora fui a Januária. Não, aliás, fomos a Januária, umas três, quatro semanas atrás, quase um mês. Vou voltar agora dia primeiro de novo. Então eu passo na porta de Nova Ponte, literalmente na porta. E passamos, semana passada, fomos a Monte Carmelo. Aí passamos também lá por Nova Ponte. E a gente vê uma Nova Ponte que está bacana, está organizada e é de grande importância. Por isso que a gente faz o trans político, doutora Lívia, para que a população possa refletir, possamos incentivar a população de toda a nossa região e pelo Brasil afora a falar de política. É importante as pessoas conversarem de política, terem esses momentos de reunião e discussão de política, doutora? Com certeza, acho que o debate, a alma da política é muito importante, um debate limpo, transparente, sem agressão. Às vezes algumas pessoas ficam meio exaltadas, mas a gente quer fazer uma política limpa, mostrando o que a gente pode fazer com o plano de governo e conversando com as pessoas, conscientizando. Esse debate é importante, não só no nosso município, mas como todos, qualquer região. E é isso que a gente quer para Nova Ponte. Doutora, diz que nada é mar de rosas, não é? Não. Já ouviu falar desse ditado? Não. Nada é mar de rosas. O que é a maior dor de Nova Ponte para o Executivo? Mó dificuldade, coisa que você fala assim, puxa, eu e o Lindo já conversamos tanto isso, precisamos melhorar isso. Nova Ponte é uma cidade muito estruturada, com 100% de infraestrutura de água, esgoto, uma cidade planejada. A gente não tem problemas graves que são assim, dificultam a gestão. Desse jeito todo mundo vai querer ir para lá, doutora. Então, eu acho que a gente tem que ter boa vontade para trazer projetos bons para a cidade e para fazer a diferença. Nova Ponte tem um potencial enorme para crescer no turismo, no esporte, na parte habitacional, na saúde. Então, é uma cidade maravilhosa e que com certeza vai crescer muito nos próximos anos. Mercado imobiliário lá está aquecido? Muito aquecido, supervalorização dos imóveis, aluguel caríssimo. Depois dessa fala sua, agora aumentou mais ainda. Muitas empresas vieram para a cidade trazendo trabalho e a gente praticamente tem índice de desemprego praticamente zero, vem muita gente de fora. Quem está nos assistindo agora? O que você sugere, como uma mulher da política de Nova Ponte, sugere para quem está assistindo que é uma oportunidade de empreender em Nova Ponte? O que hoje ainda cabe em Nova Ponte? A gente cabe ainda em algumas empresas para levar alguns tipos de empregos mais especializados. A gente precisa de melhorar a especialização da nossa mão de obra. Por isso que às vezes tem bastante mão de obra de fora. Qualificação de mão de obra. Recentemente a gente precisava de alguns serviços que a gente não conseguiu na cidade. Promover cursos lá então. Promover cursos técnicos e capacitação e trazer, quem sabe, universidade para Nova Ponte. Nós já temos a Uniub, é a D, e quem sabe um dia a gente ter uma universidade física, um prédio mesmo. Hoje os alunos de Nova Ponte vão para Uberlândia? Vão para Uberlândia, Uberaba, Monte Carmelo. A prefeitura da estrutura de ônibus? Da estrutura de ônibus, transporte gratuito. Você vai continuar ajudando no ônibus? Com certeza, porque a educação faz a diferença. O aluno paga? Não paga nada. Gratuito? Gratuito. Tem que incentivar, porque a gente sabe que a educação faz a diferença. E a educação que mudou a minha vida. Hoje eu sou doutora Lívia, porque eu tive a oportunidade de ter um ensino de qualidade, um ensino médio. Consegui passar na Universidade Federal. Minha família muito humilde, professora. Professora é difícil, lutadora, sofrida. Você passou numa federal? Federal, não tinha condição de pagar a mensalidade. Professora. Então, através da educação, eu me tornei quem eu sou hoje, doutora Lívia. Olha que prova aí, né? De vida. Prova de trajetória. Todo mundo pode chegar lá, né, doutora? E nós queremos trazer isso para a Nova Ponte. Não só para mim, que eu tive essa oportunidade há muitos anos atrás, mas para todas as crianças e adolescentes que buscam melhorias, que buscam crescer na vida e que querem ser um profissional engenheiro, médico, enfermeiro. É esse incentivo que a gente quer dar para toda a nossa população. Doutora, você é evangélica? Sou. É? Eu cresci na igreja católica, me casei na igreja católica, mas depois de alguns anos eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana do Brasil. Me batizei em 2018, hoje eu frequento a igreja presbiteriana do Brasil. E você acredita na união dos povos dentro do respeito de cada religião? Eu acho que a gente deve respeitar a religião de cada um. Eu acho que Deus é um só, nós somos todos cristãos e eu acho que o objetivo de todo mundo é pregar a Deus, fazer Jesus conhecido. E esse é o nosso papel aqui durante os anos que a gente está aqui na Terra. A frente tudo fica melhor, né doutora? Eu acredito que sim, porque Deus é o meu guia, é o que abre e fecha as portas que eu devo ou não entrar. Muito bem. Bonita fala. Parabéns. É isso aí. Entregue o começo do seu dia, o final do seu dia a Deus. É o que eu pratico e prego todo dia também, converso com Ele, me falo onde eu devo entrar, coloque perto de mim quem eu devo acolher, quem eu não devo passa fora e assim vai. E essa é a nossa conversa íntima com Deus todos os dias. Tem que ser assim, né doutora? Tem que ser assim. Roda pra mim, Empório Abreu, pra eu mostrar pra pré-candidata prefeita da cidade de Nova Ponte. Empório Abreu, a loja mais linda de Uberaba aqui no programa mais popular do YouTube. Alô, Uberaba, aqui Empório Abreu, a loja mais elegante pra você mulher, pra você homem, pra toda a família. Aqui eu estou no setor da Laugirri, você encontra grife, com ótimo custo e excelente qualidade. Vamos mostrar na loja? Aqui, ó. Você vai tendo um panorama aqui da seção Laugirri, da Empório Abreu. Empório Abreu, você vai visitar, venha conhecer, sempre com horário estendido, horário estendido, na Empório Abreu, aqui na Tristão de Castro, acima da Catedral de Uberaba, você encontra a linha feminina em Langerie, Laugirri. Em Fora Abreu, venha visitar, conheça toda essa loja que é uma infinidade de produtos. Agora vamos pro masculino, aqui todo mundo tem. Aqui nós vamos entrar no setor da Richards, você encontra toda a linha masculina. Olha lá, coleção. Vamos aqui, ó, no panorama. Olha a linha de camisetas, camisas, bermudas, tudo da grife Richard Polo, você encontra aqui na Empório Abreu. Tristão de Castro, siga o Instagram da loja Empório Abreu, sempre com horário estendido, venha presentear você. Presentei quem você ama, quem você gosta. Desfile e apresente-se bem com Empório Abreu. Me chama que eu vou. Valeu, Empório Abreu aqui no programa. Agora, rapidamente, a Banca do Edson, Mercadão Municipal, antes da doutora ir pra Nova Ponte. Passe no Mercadão, doutora, o nosso Mercadão Municipal. Você conhece bem Uberaba ou não? Conheço, conheço sim, já estudei no Colégio José Ferreira. Ah, José Ferreira, então você conhece bem Uberaba, sabe que o Mercadão é um ponto tradicional aqui de Uberaba, né? Muito tradicional. E lá dentro tem a Banca do Edson, com as deliciosas tábua fria, o queijo São Vicente, produção do Edson. Um abraço, Banca do Edson, aqui no programa. Banca do Edson, lindo quando vem Uberaba, eu sei que ele ama uma tábua fria da Banca do Edson. Ah, vai ser bom. A Larissa já me contou, meu pai gosta de levar pro rancho a tábua da Banca do Edson. Um abraço, Edson, toda a família da Banca do Edson. A Josiane tá aqui comigo, tá? Obrigado, Josiane. Deixa eu mandar um abraço pra um pouco de gente aqui, ó. A Claudiceia Lima tá passando aqui. A Rejane Marques, muito obrigado. A Vanessa Alves, que entrevista linda. Obrigado a parte que me toca, viu, Vanessa? É, limpa, muito bom, parabéns. É isso aí, é o nosso objetivo. Quem mais tá aqui também? É Silmar Ferreira. Silmar, nossa futura prefeita, está aí no programa. Olha que bacana. As manifestações aqui pra pré-candidata prefeita. Ana Júlia. Oi, Ana. Ana Júlia Brito. Tô na Anguera, indo para Nova Ponte, assistindo a nossa pré-candidata prefeita. Muito obrigado a todos vocês. A Bruna Bertoldo Teixeira, passando aqui. Deus é um só. É isso mesmo. Locutor Roberto... Não, é locutor, deve ser Robson, que ela quis escrever, né? Concordo, foi o que nós falamos aqui. Deus é um só. Claudiceia, de novo. Amém, amém. Quem mais? Nossa, muito tempo. Não vou dar conta, não. Nós vamos ficar até 19h30. Eu lendo tudo aqui, viu? Nós lendo, bem, gato. Depois, na hora que você tiver um tempinho, entra no canal pra ver os comentários. Vai ficar salvo lá no YouTube. Robson Quirino Live é o canal. Muito obrigado, Nova Ponte, a região, Uberaba. Deixe o like, compartilhe o nosso programa. E todos os dias, quando bate uma da tarde, eu entro aqui ao vivo com algum convidado especial, algum tema. E nesse momento eleitoral, ano eleitoral, nós teremos aqui várias conversações do trânsito político. Ah, tá confirmado também aqui conosco o Cássio Franck, do coordenador do maior grupo político de Uberaba, lá no WhatsApp, o Político Uberaba 2024. Um grupo que consegue reunir dentro mais de 300 pessoas formadoras de opinião e que fazem um grande trabalho aí a favor do processo eleitoral, da política, das coisas de Uberaba. Cássio Franck, virá fazer comigo aqui, nós vamos fazer todo um panorama da política de Uberaba e da região. Alô, Cássio Franck, trânsito político, tá te esperando. O Cássio Facuri, ex-secretário lá da Fundação Cultural, agora pré-candidato a vereador, também tá confirmado, lembrei dele aqui agora, virá ao programa. Cantor Cássio Facuri, ex-secretário lá da Fundação Cultural. Obrigado, viu, Cássio? Seja bem-vindo ao programa mais popular do rádio e agora do YouTube. Para fechar, eu quero agradecer em nome do Supermercado Mineiro, a participação hoje aqui, Supermercado Mineiro, amanhã eu tô por lá, hein? Amanhã eu vou comer meu pão com mortadela na José Valim de Mello, número 480, Supermercado Mineiro, lá no Valim de Mello. Um abraço a todos. Alô, região do Valim, eu estou empenhado com vocês para que possamos resolver a situação do escoamento lá da BR-262-050, Maracanã, Marco Xerém, aquilo ali. Ontem eu passei lá, me deu assim, ó, ai, ai, será que eu vou passar? A gente já chega com medo. Que hora que ela tá voltando de Delta? Quase 6, né? Quase 18 horas. Você já fica temeroso. Será que eu vou ficar parado, engarrafado, travado? Ah, e eu tava com vontade de ir no banheiro? Aí fiquei, graças a Deus passei. E deu certo. Entramos na Marco Xerém, mas tem dia que não passa. Precisa mudar ali o escoamento. A prefeita Elisa virá ao programa, Glaucia? Ela te ligou? Pra mim também não. E a equipe dessa, xiii, vai acabar. Agora mesmo passa as eleições, não vem. Dona Dalva, mãe da prefeita, me ajuda. Cadê a prefeita Elisa? Ah, tá doida, hein? Olha, o programa tá chegando ao final. Hoje eu conversei muito aqui, passei a conhecer melhor. Eu tava curioso pra te conhecer, Líbia. Porque a gente vê que Nova Ponte tá em boas mãos. Um grande trabalho do prefeito Lindon. E é de grande importância que a cidade saiba escolher. Eu quero que Nova Ponte, não tô aqui puxando sardinha pra você, nem pro outro, nem pro ciclano. Eu nem sei lá. Porque ninguém me procurou, ninguém, quem me procura eu trago aqui. Tá aberto, viu Nova Ponte? Tá aberto a todos os pré-candidatos. Faz um ônibus e vem os vereadores todos aqui bater um papo comigo. Vai ser um prazer bater um papo com cada um. Mas a gente quer ver a cidade continuar, progredir, não é verdade? E é um retrocesso quando a população erra no voto, sabia? Com certeza. Ah, eu tô vendo a nossa falta de deputado aqui. O Beraba pisou na bola. E a gente não pode. Então, por isso que aqui é uma prestação de serviço pra que a população... Acorda o Beraba, acorda a região, acorda a Nova Ponte. Precisamos entender a importância de votar. E você fica aqui com os nossos agradecimentos, nossos votos de boa sorte. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pessoa. E a gente fica aqui te aplaudindo e torcendo pelo melhor de Nova Ponte, tá bom? Nova Ponte sabe que precisa da renovação, da mudança, da transformação política. E o momento é agora. E nós fico muito feliz pela parceria de todos aí que estão participando aí desse programa. E boa tarde a todos. Muito obrigada aí pelo convite. Gostou do programa? Demais, demais. Essa é a nossa fala. Deus quiser. Com certeza vou voltar. Depois das eleições, se você for... Vai ficar gravado. Pode deixar. For eleita prefeita de Nova Ponte, você voltará pra um programa especial? Com certeza. Tá, tá feito o compromisso. Já tá feito o compromisso. Muito obrigado, Nova Ponte. Muito obrigado, Beraba. Muito obrigado, Rádio Cultura. Obrigado, canal YouTube. Obrigado, a minha equipe. Obrigado, Deus. Amanhã eu voltarei assim, se o nosso querido Bom Deus permitir. A uma da tarde neste canal e meio dia lá no Zebu, para o Mundo. Começa tudo de novo. Tchau, gente. Eu vou procurar um almoço agora lá no restaurante do parque. Tá me esperando. Ontem tava bom, hein? Ontem eu cheguei e tinha acabado a rabada. Ah, ô, Karen. Guarda pra mim quando tiver rabada. Agora eu falei com o chefe. Eu gosto de dobradinha também. Será que vai ter? Que dia, hein? Tá rachando de rir aqui o homem da cenegrafia que tá acompanhando a Lívia. Como que você chama? Ô, Nova Ponte. O Jefferson tá rachando de rir de mim aqui o tempo inteiro no programa. Muito obrigado, Jefferson. Parabéns pelo seu trabalho. Me marca aí nos postagens, tá bom? Robson Quirino Comunicador, no WhatsApp e no Instagram e no YouTube. Robson Quirino Live. Me chama que eu vou! Robson Quirino, amigo da gente. E vamos em frente.